Olá, meu querido, minha querida, hoje dia 11 de maio, iniciemos juntos a nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando em meu coração se multiplicam as angústias, vossas consolações alegram a minha alma. Sendo hoje o dia santificado, continuei a rezar pelos homens e mulheres que estão sofrendo. Na nossa sociedade, muitos enfermos, além de sofrerem a dor física, também enfrentam a dor da separação da família. A doença é vista como uma manifestação do pecado que a pessoa cometeu e sua enfermidade seria um castigo. Por isso, é necessário seu afastamento social para que não contamine hostidos como puros. Tocar em um doente, então, é partilhar o mesmo pecado que supostamente ele cometeu. Imagino o quanto esses pobrezinhos sofrem. Reflexão. Muitas vezes, reclamamos de sermos vítimas de discriminação, porém, devemos nos perguntar, Hoje, quem eu discriminei? Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Rezemos juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém